A ovelha Xonés está de volta e desta vez tem uma companhia inesperada Lula! Que é do outro mundo Ela está prestes a descobrir que o nosso mundo é muito doce Mas ela está longe de casa E em grandes sarilhos Para ajudar-lhe a regressar, eles vão precisar de ser mais espertos do que os mausões Estar preparados Manter-se atentos E colar-se ao plano Deixa que os criadores de A Fuga das Galinhas te levem numa aventura Do outro mundo E prepara-te para um encontro imediato na quinta Dimensão A Ovelha Xonés O filme A Quinta Contra-Ataca A Terra brevemente nos cinemas